Glória a Deus Imagina Deus escrever uma carta pra você E eu preciso ler essa carta hoje aqui Deus abençoe vocês A você que está em casa Ouve bem o que Deus tem pra te dizer hoje Tudo que eu queria Era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas o meu espaço Você preencheu também Nunca mais conversamos de madrugada E em soluços Já não ouço tua voz Que saudade tenho das nossas conversas E dos segredos Que haviam entre nós Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá pra viver nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de Meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este encontro Porque eu precisava Conversar contigo Que é tempo de voltar De se arrepender É tempo de reatar Nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda dá tempo da gente Reatar nossa amizade Tudo, 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 tudo que eu queria Era conversar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas você arrumou tantas amizades E meu espaço, ó Você preencheu também Lembra quando a gente conversava de madrugada Lembra? Lá num cantinho da cama Eu sempre, sempre ouvia a tua voz Que saudade Que saudade Que saudade eu tenho das nossas conversas Marquei este encontro Marquei este encontro Porque eu precisava Conversar contigo Que é tempo de voltar De se arrepender Já faz tempo que eu falo com você Pra gente reatar a amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda dá tempo Da gente reatar Nossa amizade Deus não te rejeita Que o Espírito Santo te alcance E te convença que você é pecador E precisa de Cristo pra te perdoar Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não